Olá, me chamo Bruno, sou professor aqui na Uniara, professor da disciplina de diagnóstico por imagem. Sou médico veterinário formado na Unesp de Arassatuba e com residência na parte diagnóstico por imagem também pela Unesp de Arassatuba. Atualmente ministro da disciplina diagnóstico por imagem e também atuo aqui na clínica escola da faculdade. A área de diagnóstico por imagem hoje é uma área que está em um crescimento muito grande, porque cada vez mais temos novas tecnologias envolvendo essa parte de diagnóstico por imagem. Então nós temos a parte de radiografia, a parte de ultrassonografia, a parte de tomografia, ressonância e cada vez mais essa parte da medicina veterinária começa a avançar bastante. Cada vez mais chegamos mais perto hoje em dia do que temos na medicina humana. Para chegar no ensino do diagnóstico por imagem, o aluno antes passa por várias matérias que a gente chama de matérias de disciplinas básicas, como por exemplo a anatomia, a fisiologia. E essas matérias são fundamentais para o entendimento e para a compreensão da parte do diagnóstico por imagem. O diagnóstico por imagem é muito utilizado no diagnóstico de várias doenças, na tomada de decisão se esse paciente é um paciente cirúrgico ou ele é um paciente que não tem a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico e isso acaba influenciando positivamente o diagnóstico veterinário como um todo. Hoje em dia, principalmente o ultrassom e o raio-x, eles são instrumentos amplamente utilizados na clínica veterinária, tanto em clínicas pequenas como grandes centros e grandes hospitais. O profissional que deseja se especializar, deseja seguir esse caminho, geralmente nós temos a disciplina durante a faculdade e o estágio extracurricular é muito importante nessa área. Porque quanto mais prática é adquirida durante a formação do profissional, melhor fica o entendimento das imagens e a compreensão do que está acontecendo com cada paciente. Antes de tudo, o veterinário que deseja seguir essa área, além dos cursos de especializações, das residências, ele precisa ser um profissional extremamente metódico, um profissional extremamente claro, ter clareza do que está fazendo para a gente ter sempre uma sequência de exames, os nossos exames na medicina veterinária são extremamente padronizados e isso acaba influenciando positivamente quando a gente vai fazer o diagnóstico dos nossos pacientes. Obrigado.